Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um Conexão Popular, o espaço aberto para o debate de temas cotidianos aqui na TV Câmara de Taubaté. E como sempre, como de praxe, aqui no estúdio para auxiliar nos questionamentos, nesse bate-papo, o Júlio Rocha, que é diretor de comunicação da Câmara Municipal de Taubaté. E, seguindo a nossa sequência de bate-papo com os secretários da Prefeitura, hoje a gente recebe Magali Neves Rodrigues, que é secretária do Meio Ambiente. Tudo bem, Magali? Tudo bem. Seja muito bem-vinda aqui à TV Câmara. O espaço é aberto para você falar um pouquinho dos trabalhos da sua secretaria. Muito obrigada, agradeço o convite. Para a gente começar, fala um pouquinho para a gente da sua bagagem profissional, como nessa área do meio ambiente. Olha, na verdade, eu me formei em ciências biológicas, pela Universidade de Taubaté, em 2002. Logo em seguida, fiz pós-graduação em análises clínicas, não em meio ambiente. Agora estou pós-graduando em recursos hídricos. ingressei na vida pública, aqui mesmo, pela Câmara Municipal, onde fui assessora por oito anos. E hoje estou à frente da pasta da Secretaria de Meio Ambiente, a convite do prefeito, a quem eu agradeço também, há seis meses somente. Legal, mas já tem seis meses só na secretaria, mas já tem um know-how, já conhece. Ah, já a gente precisa correr, né? A gente chega, assim, como eu cheguei em abril e já tinha quatro meses de mandato, então eu já cheguei correndo um pouquinho para tentar recuperar esses meses perdidos. Então, mas já dá para a gente ter um bate-papo aqui de algumas informações. E para o pessoal que está assistindo entender um pouquinho melhor o que é a Secretaria de Meio Ambiente, fala para a gente, assim, quais são as responsabilidades, quais são as atribuições da Secretaria de Meio Ambiente? Hoje a Secretaria de Meio Ambiente, vou falar as principais atribuições, por óbvio fazer o planejamento municipal de meio ambiente, hoje nós não temos um plano municipal de meio ambiente, nós estamos correndo atrás de recursos para poder iniciar um plano, fazer um estudo de um plano municipal de meio ambiente, mas a Secretaria de Meio Ambiente hoje trabalha nessa área, com a área também de educação ambiental, tanto para os munícipes como para as escolas, através de vários projetos, que depois eu posso detalhar para você. O diferencial da Secretaria de Meio Ambiente, acredito, que é uma das poucas cidades do Vale do Paraíba hoje, que faz o licenciamento ambiental. Então, desde 2019, a Secretaria de Meio Ambiente faz o licenciamento ambiental de obras de pequeno e médio impacto no município. E aí, através de programas também de doação de muda, enfim, são várias pretentes que a gente tem lá dentro da Secretaria. O meio ambiente é um desafio bastante grande, que está bastante em voga nas discussões atualmente, a gente sempre fala, discutir o meio ambiente, é uma pasta que não tem tanto recurso quanto as outras dentro da Prefeitura. Então, você tem um grande desafio por aí. É, hoje eu acho que cada vez mais a população está consciente da importância que a gente tem em preservar o meio ambiente, porque dele depende realmente a nossa vida. Então, é um grande desafio. Mas eu acho que ainda a gente precisa lutar mais com a educação ambiental. É uma secretaria que sempre teve poucos recursos. com a gestão agora, esse ano nós ainda estamos trabalhando com o orçamento passado, mas a gente já conseguiu para o ano que vem aumentar isso, mudar a realidade da Secretaria de Meio Ambiente. Então, o prefeito teve esse olhar também de saber da necessidade que tem, da importância que a gente precisa de recursos para poder investir em projetos ambientais cada vez mais para poder melhorar o nosso município. Júlio, tem que primeiramente agradecer, Magali, novamente. Se você falasse que eu, além do licenciamento ambiental, eu acho que aqui em Taubaté é uma das poucas cidades que o bem-estar animal também está junto com a Secretaria de Meio Ambiente, não é isso? É, na verdade, esse ano, a Secretaria de Meio Ambiente não tinha previsão para o bem-estar animal. Existem já algumas cidades, alguns modelos de que o bem-estar animal é alocado na Secretaria de Meio Ambiente. Então, nós estamos levando o bem-estar animal para a Secretaria de Meio Ambiente. Esse ano, nós ainda estamos trabalhando em forma de parcerias, até por uma questão de pessoal não treinado, de orçamento, mas já estamos trabalhando em parcerias com o CCZ. Então, a Secretaria de Meio Ambiente já fez algumas ações e continua fazendo referente ao bem-estar animal. Mas, a partir do ano que vem, se tudo correr certo, a gente tem uma reforma administrativa aí para passar e aí a gente vai levar, em definitivo, o bem-estar animal para lá. Porque o Centro de Controle de Zoonose, como o próprio nome já disse, ele tem, por preconização, cuidar da vigilância em zoonose que visa o bem-estar humano. O CCZ faz o bem-estar animal, mas a pasta da saúde visa o bem-estar humano. Então, nós estamos levando para o meio ambiente o bem-estar animal. É uma coisa que, ao meu ver, faz bastante sentido, né? São temas totalmente relacionados. É, porque o meio ambiente é uma simbiose, né? Então, é todo tipo de vida em simbiose, em harmonia, para poder melhorar a questão da sobrevivência, tanto humana como de espécies animais e vegetais também. Então, eu acho que faz todo sentido, sim. E aí, no caso, entraria também a preocupação com espécies nativas, selvagens, também nessa tratada? Não. A fauna silvestre, hoje, ela é tratada pela Polícia Ambiental do Estado, né? E algumas até, para você fazer manipulação e vigilância pelo Ibama. Então, hoje, o município, ele só tem a autorização para fazer, para cuidar de bem-estar de animais que não sejam silvestres. Esse ali é um dos domésticos? Isso, animais domésticos, né? E alguns de grande porte também, com cavalos, controles, nesse tipo do município aí a gente faz. Aproveitando isso daí, o Castramóvel, como é que está? Então, o Castramóvel, ele ficou um tempo parado, né? Porque o CRMV, que é o Conselho Regional de Medicina Veterinária, faz muitas exigências no sentido de equipamentos e cada vez está mudando mais. Mas esse ano, ainda que com a pandemia, o Castramóvel já fez seis ações no município. Então, ele está atuante. Ele funciona, dá prioridade para regiões e bairros mais afastados, né? E que, às vezes, o município não tem condições de levar até o Centro de Controle de Zoonose. Então, já fez seis atuações esse ano, em esquema de multirão. Então, só com o Castramóvel, esse ano, foram castrados em média de 240, 250 animais. Então, está em funcionamento. E atendendo um número significativo, né? Significativo. 240 animais, né? É, a gente costuma falar na causa animal que um animal castrado são 10 a menos na rua. Então, somente com o Castramóvel, 240, realmente é um número bem significativo. Tem uma outra ação que eu vi no site da Prefeitura, que vocês compraram castrações. É diferente do Castramóvel? É diferente. A Prefeitura trabalha com várias ações em castração. Então, tem o Castramóvel, né? Que faz esse trabalho nos bairros. O Centro de Controle de Zoonose, ele faz as castrações diárias, que são agendadas lá no centro cirúrgico lá. Não tem um corpo técnico, um centro cirúrgico grande, para poder fazer em grande volume todos os dias. Mas ele faz todos os dias. E também, o doutor José Antônio, que é o coordenador do Centro de Controle de Zoonose, que eu quero agradecer também, que está me ajudando muito lá, está fazendo mutirões no Centro de Controle de Zoonose, pelo menos uma vez ou duas vezes ao mês. Então, o último que teve foram castradas, se eu não me engano, em torno de 80 fêmeas. A gente sempre prioriza nesses mutirões as fêmeas. E aí, além de tudo isso, existe uma compra de castração, que é um dinheiro provendo de emenda impositiva, né? Aqui dos vereadores. E que já está, se eu não me engano, no quinto ano, esse processo. Então, é o quinto mutirão que já está sendo feito. Então, através dessa emenda que é feita para o Fundo Municipal de Bem-Estar Animal, a Prefeitura, com a anuência do Conselho, utiliza desse dinheiro para licitar a compra de castração. Então, esse ano foi comprada 2.900 castrações. Então, aí, com este volume alto, a gente só consegue fazer através de licitação. A empresa ganhadora, pelo menor preço, consegue, tem um prazo para poder desenvolver, porque aí ela contrata 6, 7, 10 veterinários para poder conseguir fazer um volume maior. Essas castrações são todas controladas pela Prefeitura. Então, o munícipe interessado, ele faz uma ficha no centro de controle de zoonose e aí o centro de controle de zoonose, com essa demanda reprimida, envia esses dados para a clínica e a clínica entra em contato com o munícipe para poder fazer essa castração. Legal. E como que a população tem acesso, por exemplo, a localidade que o castramóvel vai atender? Como que o ciclo sabendo? Como é que faz? Geralmente, a gente, no pessoal, às vezes, reclama, mas não divulgou. Porque o castramóvel, ele é bem regionalizado. Então, aí eu vou fazer uma ação no Santa Tereza. Se a gente divulga para a cidade toda, as pessoas, às vezes, ficam naquela ânsia de querer levar. Querem atravessar a cidade. Isso. Então, como é que é feito? Os agentes do centro de controle de zoonose vão até o bairro com dias de antecedência, informam a população daquele bairro que terá a castração. É feita uma reunião, geralmente numa escola. Então, os interessados vão até a reunião marcada com dia e hora marcada para ter uma palestra da importância da castração. Aí os interessados se inscrevem e aí é agendado. Olha, então, sábado, tal dia, você traz o animal. Então, é sempre divulgado no bairro. Então, o trabalho para o castramóvel é nessa forma que acontece. Legal. E uma pessoa, por exemplo, que não tem condição de castrar o seu animalzinho, tem algum número que ele pode ligar o centro de zoonose para fazer, através, não do castramóvel, mas dessa licitação de compra ou até mesmo pelo centro de zoonose? Sim, a licitação, essas castrações dessa licitação, ela é feita através da demanda reprimida do centro de controle de zoonose e das ONGs também. É importante falar que as ONGs também têm uma demanda reprimida. Então, quando o Conselho, a Prefeitura, através do Conselho de Proteção e Bem-Estar Animal, adquire essas castrações, as ONGs que são regulamentadas pelo município e que fazem parte do Conselho, recebem uma porcentagem, em torno de 40% dessas castrações são destinadas às ONGs, aí eles tratam de fazer o levantamento da demanda deles, encaminhar ao centro de controle de zoonose, e aí o centro de controle de zoonose encaminha a clínica, porque a gestão continua sendo do município, a fiscalização. Então, tudo passa pelo centro de controle de zoonose e eles encaminham para essa clínica e a clínica faz a ligação, o contato com os municípios. Então, aqueles que tiverem interesse, precisam entrar em contato com o centro de controle de zoonose e deixar o nome lá na lista de espera. Eu tenho até, para reforçar isso que você está falando, tem uma conhecida minha que achou um cachorro na rua, adotou e fez esse processo para castrar o cachorro. Ela pegou, ela era filhote ainda e ela cuidou e foi até que bem rápido, foi coisa de uma, duas semanas no máximo, ela já conseguiu castração e está lá, até hoje, o cachorro feliz da vida. É, acontece, a gente tem, infelizmente, um número muito alto de faltas, de existências. Então, acontece da zoonose, do CCC, ou o município, amanhã, olha, eu tenho uma castração para amanhã e eu não vou poder ir. Então, eles têm esse trabalho de ligar, pregar a lista de espera e falar, olha, eu tive uma desistência, a senhora quer vir? Então, pode ter acontecido, né, de ela ter... Ou de, na época, também pode ter tido mutirão, porque, por exemplo, nós estamos com o mutirão. Então, nós estamos com as castrações no CCC e o mutirão na clínica ganhadora da licitação acontecendo. Então, a fila tende a andar mais rápido, né? Então, às vezes, a pessoa colocou o nome no CCC há 15 dias atrás e, como o volume de castração é muito alto, então, a fila anda mais rápido. E ainda falando das responsabilidades, falando das atribuições da Secretaria do Ambiente, dentro da Secretaria tem a área de projetos e programas ambientais. Fala um pouquinho, o que é essa área, o que eles têm desenvolvido? É, existe essa área e... Só que, assim, todos os funcionários, né, lá, todos, ainda que escriturários, eu tive a grande sorte, eu sempre falo, nós temos dois técnicos hoje que são concursados, uma bióloga e um engenheiro ambiental, mas os nossos escriturários também têm formação ou em engenharia ambiental ou em engenharia de agronomia. Então, eles trabalham em conjunto com essas ações de projetos ambientais. Sempre cada um voltado à sua área, né, uma área de mais afinidade. Então, a gente faz os projetos de educação ambiental nas escolas, com horta nas escolas. Recentemente, nós fizemos um projeto na comunidade do Santa Tereza, não sei se eu já posso falar dos projetos? Na comunidade do Santa Tereza, através também de uma licitação, que foi um projeto piloto ali na cooperativa de reciclagem, né, e também com a comunidade do bairro, um projeto de compostagem, né, que é transformar o lixo orgânico em adubo, em material composto, né, que é rico em nutrientes, para alimentar hortas e plantio. Então, nós fizemos esse projeto. Nós temos atualmente também um convênio com a FEIDRO, né, que é o governo do estado, que hoje nós estamos executando o segundo já, que é o mapeamento das zonas, das áreas rurais, para poder fazer um estudo para possibilitar levar ao tratamento de esgoto, né, porque hoje a nossa zona rural não tem tratamento de esgoto, a grande maioria é fossa. Então, nós já estamos terminando o segundo FEIDRO, que são estudos para poder viabilizar essa implementação de tratamento de esgoto, e já conseguimos recurso para implantar em um bairro, né, porque não é um custo alto, mas se a gente for pensar aqui numa região, por exemplo, do registro, que eu acho que é onde a gente conseguiu recurso para poder já implementar, então fica em torno de 1 milhão e 100, 1 milhão e meio. Então, se a gente for pensar em tratamento de esgoto para um bairro inteiro, não é um investimento tão alto, é que se a gente for pensar em 10, né, bairros, 12, mas é um, acho que é um estudo muito importante, então é um engajamento que a secretaria tem. Então, assim, são vários projetos e que a gente está também correndo atrás de recursos, porque não adianta a gente só ter, né, os sonhos, a gente precisa correr atrás de recursos. Então, assim, eu vim bem para a secretaria bem determinada a conseguir recursos para a gente implementar quanto mais projetos, melhor. Então, a gente tem o pessoal lá que sempre está procurando o projeto, buscando e buscando como desenvolver. E a gente tem recentemente ouvido falar bastante da crise hídrica, né, falando da crise do abastecimento, e mesmo nesses últimos dias tendo chovido bastante, ainda existe esse problema. A secretaria está pensando em alguma coisa nesse sentido? Por exemplo, ali, em relação ao Rio UNA, que a atriz tem um potencial de abastecimento bastante grande, tem alguma coisa nesse sentido? Tem. Recentemente, na verdade, a gente precisa trabalhar com a crise hídrica em dois sentidos. Óbvio, a falta de chuva, né, que é o que realmente potencializa. Acho que a educação ambiental nesse sentido de realmente colocar para as pessoas, elas precisam entender que não é porque elas pagam a taxa de água que elas podem gastar o quanto elas querem. É difícil, às vezes, a gente falar para uma pessoa, olha, não lavo o quintal com mangueira, ah, mas eu que pago a conta. Mas, né, uma hora, mesmo você tendo o dinheiro para pagar, você pode não ter o produto. Então, assim, a gente trabalha mesmo referente à campanha. O que a gente tem agora, talvez que venha de mais concreto, que chegou também para a gente, também um convênio através do FEIDRO, um aporte de um milhão de reais para poder fazer estudo de macro-drenagem. Então, que inclui as bacias, né, da cidade. Então, fazer esse estudo para você trabalhar em duas questões, tanto de abastecimento como de alagamento, né, porque a gente tem, quando a gente fala em, né, sempre em hídrico, então, vai começar a fazer, que agora mudou o banco financiador, então, eles estão lá, o Estado está ainda fazendo essa troca, mas eu acho que esse estudo vem para a gente poder trabalhar nesses dois sentidos, tanto para abastecimento como para prevenção e alagamento. Tem um outro projeto que eu vi no site da Prefeitura, que chama Dias Verdes. Que projeto é esse? É, na verdade, foram uma série de eventos que nós fizemos, que nós chamamos de Dias Verdes, porque o mês de setembro, ele tem várias datas comemorativas no que se refere ao meio ambiente. Então, nós juntamos essa data, é uma semana, que a gente chama de semana do meio ambiente, ou nós colocamos esse ano Dias Verdes. Então, a gente teve lá o Dia Mundial Sem Carro, a comemoração, tivemos o Dia da Árvore, tivemos o início da primavera e tivemos o Dia Comemorativo do Rio Paraíba do Sul. Então, nós fizemos vários eventos e que nós chamamos de Dias Verdes. Então, nós fizemos um passeio ciclístico, né, no Dia Mundial Sem Carro, fizemos doações de muda na Praça Adrinho Paminondas. No dia do passeio ciclístico, nós recebemos esses ciclistas nos SEDES, né, lá no Parque dos SEDES. Então, nós tínhamos lá a Eco Tabaté, que estava lá fazendo campanha de compostagem. Nós já estávamos distribuindo muda, fizemos feiras de adoção animal, ou seja, nós juntamos um pouquinho de tudo, né. Fizemos um plantio na Nascente, de recuperação da Nascente, na Várzea, lá na beira do Paraíba do Sul, né, em comemoração ao seu dia. Então, foram várias ações ao longo da semana que nós chamamos de Dias Verdes. Legal. Então, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar mais um pouco dessa situação, falar um pouco do planejamento da administração, né, e dos projetos relacionados ao meio ambiente aqui na cidade de Taubaté. Então, continue aqui conosco e daqui a pouco a gente volta.